O íctil é uma das doenças mais comuns do aquarismo e também a mais fácil de se tratar. Como é uma doença que surge pela instabilidade de temperatura, a forma mais correta de se curar é elevar a temperatura do aquário de 29 a 30 graus e manter estável até que o peixe se livrar dessas pintinhas. Existem medicamentos específicos para isso que podem ser usados junto com a elevação da temperatura. Não estava em meus planos falar sobre doenças agora, mas muita gente vem tratando parasitas de peixes achando que era íctil por engano. E aí resolvi falar sobre o assunto. Existe um parasita de peixes que se aloja nas nadadeiras dos peixes e esse parasita fica em simbiose no peixe e muita gente acha que se trata de íctil, por ele parecer pintinhas brancas. Porém é um parasita, se você observar bem, esses pontinhos se movem e ficam grudados no corpo do peixe como se fosse um sanguessuga. Que eu saiba, não existem medicamentos para colocar neles, medicamentos comercial eu digo. Então o melhor jeito de se remover é com um palito de dentes ou com uma pinça. Em casos de muita proliferação, pode-se cortar um pedaço da nadadeira do peixe. Eu não tive curiosidade de pesquisar cientificamente sobre esse parasita, pois o foco aqui é ser simples e objetivo. Mas os criadores relatam que se trata de um parasita que tem vários estágios de vida, e o primeiro estágio vive no peixe. E depois ele precisa de uma ave ou um réptil para conseguir prosseguir esses estágios. Então seguindo esse raciocínio, é um parasita que não traz grandes problemas ao peixe. Mas de qualquer forma é bom remover eles, mas planeje bem para não causar estresse ao animal nesta manipulação. Um outro fato curioso, é que embora relatem como parasitas de peixes em geral, 90% dos casos registrados são na espécie acarabandeira. Coincidência ou não, você tem uma acarabandeira, saiba que tem bastante chance de ter esse parasita no seu peixe. A ideia aqui, era apresentar o parasita a vocês, já que tem muita gente que vê pintinhas em seu peixe e corre para colocar medicamentos de íctil. E na verdade estão bombardeando o peixe com o medicamento errado. Muitos dos problemas do aquarismo podem se confundir, então observar e passar a informação adiante é a chave do sucesso. Aliás, deixo aqui uma dica, observe seus peixes todos os dias, tratando do problema cedo, você aumenta muito a chance de sucesso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.